Ele veio do fundo do quintal Tá valendo bilhões, tá valendo bilhões O porra tá valendo milhão Ele veio do fundo do quintal Hoje é maior nao dos palhações Tá valendo bilhões, tá valendo bilhões Tá valendo bilhões, o porra tá valendo milhão Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria Pra quem não acreditava Que o forró explodiu Tá, aí, tá, aí, tá Ele tomou puta do mundo e eu já fico muito igual Tá, aí, tá, aí, tá Ele tomou puta do mundo e eu já fico muito igual Tá, aí, tá, aí, tá Esse é o palhaço Olha o palhaço do palhaço Ele veio do fundo do quintal Hoje é maior nao dos palhaços Tá valendo bilhões, tá valendo bilhões Tá valendo bilhões, tá valendo bilhões Tá valendo bilhões, mas o porra tá valendo bilhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria Pra quem não acreditava Pra quem não acreditava Pra quem não acreditava Pra quem não acreditava Não vai descendo vilhões Tá valendo bilhões Não vai descendo vilhões Tá valendo bilhões Tá valendo bilhões Tá valendo bilhões Tá valendo bilhões Quero embodiedades Vamos fazer! Yeah, vale a бывает za que o leaf br вполне vibration É a heartbeat Dad Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não caiu não Forró para mim é alegria Noite, noite, dia é a maior condição Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não caiu não Forró para mim é alegria Noite, noite, dia é a maior condição Essa folhada, essa bombada, a viagada Forró do concha mesmo até de madrugada Muitas mulheres acham da rapaziada Ainda dizem que o forró não vale nada Forró do concha, o forró do concha, a viagada Forró do concha mesmo até de madrugada Muitas mulheres acham da rapaziada Ainda dizem que o forró não vale nada Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não caiu não Forró para mim é alegria Noite, noite, dia é a maior condição Eu pensei que o forró ia cair Essa folhada, essa bombada, a viagada Forró do concha mesmo até de madrugada Muitas mulheres acham da rapaziada Ainda dizem que o forró não vale nada Mas o forró não vale nada Essa bombada, a viagada Forró do concha mesmo até de madrugada Muitas mulheres acham da rapaziada Ainda dizem que o forró não vale nada Essas duas caras, a viagada Muitas mulheres acham da rapaziada O forró não vale nada Essa é a motora, né? Se não é isso aí Essa é a motora Essa é a motora Essa é a motora Aí, se não é isso aí Para lá Transcrição e Legendas Pedro Negri